Uma guerra que vai mudar o mundo de One Piece, a corrida pelo tesouro final tem seu início. Luffy e Barba Negra são iguais e opostos, o Yin e o Yang preto no branco, Buggy quer riquezas incontáveis, mas e Shanks? O Evil nunca mencionou suas intenções, nem mesmo de ser o próximo Rei Pirata, quais mistérios envolvem um dos piratas mais poderosos do novo mundo? Eu tenho algumas respostas para você, quer saber como Shanks renunciou ao título de Rei dos Piratas e seu real papel na história de One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem! Hoje trazendo um vídeo de Shanks desmitificando a jornada desse personagem e curiosidades que eu tenho certeza que você não conhecia. Muito legal, vai dar para fazer várias teorias, mas também vai responder muitas questões que você tem, muitas dúvidas, muitos mistérios que envolvem Shanks ou Rui. Então assiste até o final porque esse vídeo está de explodir a sua mente, mas antes de eu falar, eu confere no nosso patrocinador. Você que é fã de One Piece e quer abrir um baú de tesouros, essa daqui é a Magic Box, um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Sanjo, o melhor cozinheiro dos mares. Você tem a opção de três kits e um a partir de R$107, usando o cupom aqui do canal. Esse que eu vou mostrar para vocês é o Diablo Jumbo, se liga só o que vem nessa box. Uma super camiseta, aquele mousepad irado para você do perna negra, uma canequinha e um copo especial, um moletom irado, olha as costas dele como é que é. Volume 101 de One Piece com chaveiro mais bottom e um cartaz de procurado do homem mais romântico dos mares. Sério mesmo galera, abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú do tesouro do seu personagem favorito. Eu sou viciado em itens da minha série favorita e você curtiu? Corre porque está em promoção, vai lá no site da Magic Box, veja as opções de caixas, pode confiar porque na Magic Box eles tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração tem aquele desconto especial utilizando o cupom MANGAKEE. Então corre, links aqui na descrição. E agora sim vamos desvendar todos os mistérios de Shanks, o ruivo. Então bora lá galera, para entender um pouco de por que Shanks nunca falou sobre ser rei dos piratas e não só isso. Como funciona o sistema de equilíbrios de poderes em One Piece e mesmo a pirataria desse mundo de forma geral. Precisamos voltar ao início de tudo em um lugar que tenho certeza que poucos de vocês já se aventuraram. O mesmo tem conhecimento da existência. Os pilares da criação de One Piece chamado Romance Down versão 1. Que podemos chamar de protótipo da série de One Piece. E nele você tem personagens como Shanks, o ruivo, Garp, Luffy e conceitos que mais tarde acabaram sendo utilizados na série principal. Como o chapéu de palha e a própria fruta Gomu Gomu no Mi. Mas uma das coisas mais curiosas desse protótipo é que Eiichiro Oda rotulou piratas em dois grupos rivais. Os Man Piece e os Morganeers. E enquanto eu cito as diferenças de cada um, notem como magicamente nomes de piratas de One Piece vão brotar na sua mente quase como um paralelo descritivo deles. Vamos lá. Os piratas Peace Mans ou a paz principal são aqueles piratas que buscam em aventuras. E realmente não se importam com os tesouros em si ou lutar contra outro piratas. Isto não quer dizer que eles não iriam roubar ou mesmo lutar contra piratas, rivais e inimigos. Mas seu objetivo principal geralmente não é possuir tesouros. E ganância geralmente não é sua motivação. Na maioria das vezes um pirata da paz vê sua própria tripulação como seu tesouro mais valioso. Deve-se notar que ambas as palavras utilizadas aqui para paz e peça tem a mesma grafia em katakana japonês. Ou seja, os Man Piece podem ser ligados diretamente ao nome One Piece. Agora um pirata Morganeer luta por tesouros e ambição pessoal. Eles são gananciosos, adoram lutar e muitas vezes gostam de causar dor e miséria a outras pessoas. Muitos piratas que Luffy e sua tripulação encontram são Morganeers. Luffy não gosta deles e só quer recrutar os principais piratas da paz. Os Man Pieces geralmente só roubam dos Morganeers. Então é seguro dizer que as relações entre esses dois tipos de piratas não são das melhores. Muito legal isso né? Eu acho que algo a ter em mente é que o Oda escreveu esse protótipo do One Piece quando tinha apenas 17 anos. Na época ele provavelmente sentiu que ele precisava rotular os piratas desta maneira para mostrar o seu ponto de vista. E ter bons editores e claro bons mestres como o criador de Samurai X ajudou o Eiichiro Oda a desenvolver a sua história de uma maneira diferente desde o seu início. Amadurecendo como um contador de histórias antes da serialização e levando mais confiança na sua escrita e em suas habilidades para não ter que rotular as coisas de forma tão direta. E o resultado disso acabamos vendo em One Piece onde a maioria dos piratas parece ter uma mistura de Man Pieces e Morganeers. Um grau variado de tendências e aventura e pilhagem. E a maioria dos piratas de One Piece é isso. Uma combinação desses dois rótulos. Paz principal e os Morganeers. E Oda gosta de deixar as coisas atualmente mais cinzentas. Porém conforme passamos pela série vimos esses dois tipos de personagens em diferentes equipes. Chapéus de Palha, Barba Negra, Capitão Kid, Barba Branca. Mas nunca foram distinguidos e receberam nomes desta forma. Também vimos que a noção de justiça absoluta acabou se tornando mais selvagem ao correr da história. Principalmente ali pré-timeskip. O autor inclusive já disse que o oposto da justiça é outra forma de justiça. Então agora quando a história progride em direção ao final dela. A distinção de Man Pieces versus Morganeers começa a surgir novamente. Reparem os novos Yonkous, Barba Negra e Buggy se encaixam perfeitamente nos Morganes. Enquanto Shanks e Luffy como os Peace Men. Creio que Oda não use esses termos. Mas o conceito da ideia inicial está aí. Nem todos os piratas são maus. Nem todos os fuzileiros são justos. Então como ajustar essas coisas desse mundo meio cinzento? O conceito de equilíbrio de poderes que atualmente tem sido constantemente trazido à tona na história. Se o equilíbrio entre essas três grandes potências SSG, Marinha e Yonkou for quebrado. O mundo entrará em desordem. Esta afirmação é ainda mais enfatizada por Fujitora. Que ele queria derrubar o sistema de Shichibukais. Mas ainda assim entendia a necessidade desse sistema. E é por isso que ele viu a nova arma da SSG como um substituto muito bom para esse sistema. Você não pode simplesmente remover uma das três grandes potências do mundo. Você precisa fornecer uma alternativa viável. Senão você perturba o equilíbrio dos poderes e o mundo acaba caindo em desordem. Mais do que já está. Palco central que os Morgans buscam no protótipo da série. Olhem Doflamingo que queria sentar em um trono de cinzas. Kaido que queria queimar o mundo inteiro em uma grande guerra. E é aqui que Shanks se encaixa perfeitamente. Porque o Ruivo está ativamente tentando manter o equilíbrio de poderes do mundo. Para evitar que o mundo em si caia em desordem. Não sabemos o que levou Shanks a se tornar um Yonkou há seis anos atrás. Na linha temporal não temos nenhuma dica sequer. Mas se eu tiver que apostar em algo. Pode ter a ver com a doença de Barba Branca. Não sabemos quando Edward Newgate acabou adoecendo. Mas quatro anos atrás da linha temporal. Quando o Ace se junta ao seu bando. Ele já estava doente. Barba Branca era o homem mais próximo do tesouro ambício. O homem mais forte do mundo. Era um guardião. Uma verdadeira barreira. E adoecer era mal para o equilíbrio. Porque Kaido e Big Bon já estavam com suas garras prontas. E apontadas para a left tail. E nisso entra Shanks para equilibrar as coisas. Dois pismens contra dois. O que reforça Shanks como uma parte central do equilíbrio. É quando o Ruivo se encontrou com o próprio Barba Branca. Para pedir que ele impedisse Ace de lutar contra o Barba Negra. Mas por que o Shanks faria isso? Por que o Shanks deveria se importar com isso? Ace é o comandante do seu inimigo imperador. Ele ser eliminado seria vantajoso para Shanks na corrida pela busca do tesouro ambício. Isto claro se ele fosse um pirata normal com motivações regulares. O resultado de Edward ignorar os avisos de Shanks. Já sabemos. Ace acabou capturado. Foi executado. Milhares de piratas morreram. Milhares de marinheiros morreram. Um dos imperadores acabou perdendo a vida. Barba Negra surge. E consegue duas Akumas no Mi. E mais importante. O equilíbrio de poderes foi quebrado nesse ponto. Shanks tentou evitar esta ruptura. Mas não conseguiu. Em parte por conta da teimosia de Ace. E em parte por conta do orgulho de Barba Branca. Porém antes disso. Temos também um outro feito bem notório. Que envolve Shanks e o equilíbrio. Ele impediu Kaido de interferir diretamente na guerra de Marilford. Se Kaido chegasse a guerra e o resultado seria de mais mortes e muito mais caos. Entramos em uma questão legal aqui. Se o Shanks se encaixa em um pirata da paz principal. Por que então o Shanks colocaria Luffy no caminho para se tornar rei dos piratas? Não é o rei dos piratas que vai causar a maior guerra que o mundo já viu. Segundo palavras de Edward Newgate. Se Shanks quer preservar o equilíbrio de poderes. Por que ele faria isso? A verdade é que Shanks está apenas preservando o equilíbrio dos três poderes para Luffy quebrá-lo. Eu acredito que esta é a tarefa que o Roger deixou para ele. Encontrar a pessoa que se tornaria o próximo rei dos piratas. Aquela cena de Shanks chorando na despedida de Roger. Eu creio que o Roger lhe disse que ele iria morrer e daria fim ao bando. Isso certamente faria Shanks uma criança chorar. Mas teve mais aqui nessa conversa. Porque foi Shanks que acabou perguntando algo a Roger. E o rei pirata pode ter lhe contado que dentro de 20 anos daquele ponto. Alguém viria carregando a sua vontade. E assim como a vontade das pessoas de 800 anos atrás. Enquanto essa pessoa viver. Roger não morreria de verdade. Roger perdiu a Shanks para encontrar a pessoa que voltaria em 20 anos. Para dar sentido a liberdade das pessoas. E o Shanks aceitou esse desafio. Uma das coisas legais em Shanks. Daquelas que você só nota depois de décadas acompanhando a série. E entende porque aquilo está ali. É um pequeno detalhe do seu navio. Red Force que tem em sua proa um sol. Símbolo da liberdade que anuncia o amanhecer. E claro, denica. E então acontece. O Ruivo passa um ano inteiro no East Blue. E veio parar na Vila Fuxa. Onde conheceu um jovem chamado de Luffy. E através de suas interações com esse garoto. Ele sentiu que talvez essa pessoa fosse aquele que Roger estava esperando. Porque o garoto dizia as mesmas palavras curiosas que o seu capitão. E isso acabou desempenhando um papel muito importante. Em convencer Shanks. De que ele encontrou aquele que herdou a vontade de Roger. Mas também há muito mais. Shanks e a fruta de Nika. Ponto principal dessa grande aceitação por parte do Ruivo. Há 12 anos, Huzu estava transportando a fruta mítica Hito Hito no Mi. Modelo Nika no East Blue. E essa fruta foi roubada por Shanks e seus piratas. Conhecendo Shanks é muito provável que ele soubesse o que era essa fruta. E queria mantê-la longe do governo mundial. Porque sabia da importância dela quando escutou de Roger. Também é possível que ele estivesse procurando o Ace para dar a fruta para ele. Pensando que ele é ele quem havia herdado o testamento de Roger. Mas uma vez que ele conheceu o Luffy. A sua opinião sobre o assunto começou a mudar. Porque todas as frutas Zoans tem uma vontade própria. Não só Luffy falou as mesmas palavras de Roger. Mas ele também acabou sendo escolhido pela fruta. Ele viu no garoto a figura de Joy Boy. E isto fez Shanks perceber que a vontade herdada era muito mais forte do que o vínculo de sangue. Esse pode ter sido o filho do rei dos piratas. Mas Luffy foi aquele que herdou a vontade de Roger. E é por isso que Shanks apostou o futuro e mesmo o seu braço no jovem. E Shanks tem algumas conexões secretas com o Gorosei. Eu acredito que essas conexões sejam porque os seus objetivos atuais acabam se alinhando. Ambos querem manter o equilíbrio de poderes. Shanks quer mantê-lo porque ele quer que Luffy seja o único que possa quebrar o equilíbrio atual. E trazer a paz principal. Enquanto o governo mundial quer mantê-lo para manter as coisas como estão. Não querem alterar o status quo. Isso é interessante. Sempre que pensamos no governo mundial os vemos como tiranos. E eles são mesmo. Mas vale notar que parte dos escravos. Entre outras coisas bem ruins. São perpetuadas pelos nobres celestiais como Sancharos. Nunca vimos o Gorosei ou o Insama com um escravo. Obviamente eles não fazem nada para acabar com tudo que ocorre no mundo. E o fato de suprimir povos como os homens peixes. Entre outras raças que vivem reclusas e em guerra. É parte do plano deles para o equilíbrio atual. O governo mundial pode até ser um tipo de mal necessário para o mundo de One Piece. Porque não sabemos se uma parte do reino antigo tinha algumas ideologias ruins em relação ao mundo de forma geral. E o governo mundial que derrubou esse reino pode ter feito isso em comum pensamento maior. Manter as coisas como estão. Com opressão, censura, tirania. Pode ser uma forma de temer que essa ideologia ruim do passado seja herdada por alguém. E que cause o cause. Mas eu posso citar facilmente aqui Rox, Dizzy Back e Barba Negra. Que parecem se encaixar na parte da herança do lado ruim dos D. Então eu creio que o caos resultante de Luffy encontrar One Piece. Será muito diferente daquele resultante de alguém como Barba Negra encontrando o tesouro One Piece. E o Shanks ele quer evitar que os Morganers encontrem o tesouro final. E garantir a paz principal. Por que Shanks nunca menciona que ele pode se tornar o rei dos piratas. Quando ele parece o mais capaz de fazer isso dentre todos. Porque esse não é o seu desejo. Vale lembrar que os sonhos ditos pelos piratas são muito importantes. Fazem parte do que molda esse personagem. Luffy quer ser o mais livre. Kaido quer queimar o mundo. Bug quer tesouros e mais tesouros. Edward Newgate queria uma família. Shanks já teve o seu sonho dito uma vez. Ele queria viajar e conhecer o mundo inteiro. A questão é de que tipo de mundo ele quer conhecer em suas viagens. Um feito de cinzas e guerras. Ou um mundo de uma peça só. Onde a paz é o maior tesouro de todos. O sonho dos homens. Fluxo do tempo. E a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. E é isso meus amigos. Eu acho que essas são as respostas para grandes mistérios que envolvem o Ruivo. Por que ele faz tudo isso? Por que ele quer manter o equilíbrio. Mas ao mesmo tempo impulsiona Luffy para se tornar rei dos piratas. Porque ele quer deixar o mundo intacto até que o Luffy chega e remodele tudo. A paz principal. Enquanto Barba Negra é aquele que pode trazer o caos principal. Main pieces. Morganis. Eu acho muito legal. Comoda. Ele não necessariamente usa os termos. Mas é muito fácil você encaixar piratas da série dentro desses dois termos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.